Tá comendo abelha pra sentir o gosto do mel Consequentemente aglomerou Piolho de cobra com medo de cascavel Foge da palavra do Senhor Tá comendo abelha pra sentir o gosto do mel Consequentemente aglomerou Piolho de cobra com medo de cascavel Foge da palavra do Senhor E a vidinha aglomerou Tá comendo abelha pra sentir o gosto do mel Tá comendo abelha pra sentir o gosto do mel E a vidinha aglomerou Tá comendo abelha pra sentir o gosto do mel E a vidinha aglomerou Aglomerou Já tava firme na presença largando os rolê Na Kifari Hightback não iludia você Bíblia, leitura diária e uma vida de oração Ganhou graça na palavra, foi quebrando maldição Sua vida toda girava em torno de Jesus E a treva que habitava foi coberta pela luz Sabendo que o mundo gira como o giro O giroflex foi girando a giratória Igual grito de T-Rex Sei que o que sobe desce Se você desobedece Quem apanha nunca esquece Quando o diabo oferece Sei que o que sobe desce Se você desobedece Quem apanha nunca esquece Quando o diabo oferece Aglomerou Tá comendo abelha pra sentir o gosto do mel Consequentemente aglomerou Piolho de cobra com meidinho de cascavel Foge da palavra do Senhor Tá comendo abelha pra sentir o gosto do mel Consequentemente aglomerou Piolho de cobra com meidinho de cascavel Foge da palavra do Senhor E a vidinha aglomerou E a vidinha aglomerou E a vidinha aglomerou E a vidinha aglomerou Aglomerou Troca o Jesus pelo lanço Hoje balança na dança Tá virado no balai louco no fim de semana Sai tirado da muvuca Tipo em verga Mas não cai Ventilou Uns ideias erradas Esparrou Que não dá mais No mundinho de atras Até lembrou onde cê tava De chave No frevo bando E conhecedor da palavra Ouvidinha de atras O Luiz Estreva Vira não quer zombar Do santo espírito Vai subir Que nem balão Tem que arriscar na pista Desconverse e acha certo Não adora o Senhor Prefere vomitar nos vestes Só sei o que sobe e desce Se você desobedece Quem apanha nunca esquece Quando o diabo oferece Sem passar pano firma Aglomerou Tá comendo abelha Pra sentir o gosto do mel Consequentemente aglomerou Aglomerou Piolho de cobra Com made in de cascavel Foge da palavra do Senhor Tá comendo abelha Pra sentir o gosto do mel Consequentemente aglomerou Piolho de cobra Com made in de cascavel Foge da palavra do Senhor E a vidinha aglomerou Tá aglomerado E a vidinha aglomerou Tá aglomerado E a vidinha aglomerou Tá aglomerado E a vidinha aglomerou 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 Legenda por Sônia Ruberti